É uma grande parceria da Câmara aqui em Altaraguaia. Eu faço assim que tem um reconhecimento, um imersimento de quem tem chegado em Altaraguaia, tem feito investimento e assim não foi diferente. Eu conheci a dona Suelena que ela chegou em Altaraguaia com seu empreendimento na frente com a regularização fundiária na parte dos documentos de Altaraguaia e investindo também com as suas aquisições em Altaraguaia. Eu vi a necessidade desse reconhecimento e merecimento pelo trabalho dela em Altaraguaia. A dona fez a indicação desse título de cidadã araguaense a ela. Ficou muito feliz e quem ganha, acho que a população de Altaraguaia, sua família que seja bem recebida em Altaraguaia. E aqui é o nosso papel de vereador, trabalhar pelo município, trabalhar pela população e o reconhecimento dos empresários e de quem chega para sua mãe em Altaraguaia. Um grande trabalho para Altaraguaia tem feito já a dona Suelena e está com vontade de fazer mais ainda. Estamos aqui, somos parceiros.